Música E você acompanha agora a agenda dos candidatos que disputam a Prefeitura da Capital. O candidato da coligação Muda Rio Branco, Fernando Melo, do PMDB, promoveu bandeiraço junto à militância no calçadão do Mercado Velho. Fernando Melo foi saudado por pedestres e motoristas que cruzavam a ponte em direção ao segundo distrito. A concentração no centro da cidade durou a manhã toda. Na sequência, o candidato cumpriu a agenda no Banco do Brasil, onde entregou ao superintendente do banco o plano de governo que pretende executar quando chegar à Prefeitura. Marcos Alexandre da Frente Popular do Acre realizou caminhada pelo bairro José Augusto, onde conversou com moradores, cumprimentou comerciantes e falou sobre suas propostas. As caminhadas pelos bairros da cidade têm sido constantes nessas eleições. Marcos Alexandre faz questão de dizer que esta campanha está sendo pé no chão, ouvindo pessoas e apresentando as ideias de gestão que estão no plano de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Música O candidato da coligação Produzir para Empregar Tião Bocalom encontra-se fora do Estado, cumprindo a agenda com lideranças do PSDB em Minas Gerais e em Brasília. Os demais candidatos não enviaram agenda de campanha ao nosso departamento de jornalismo. Música 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 Música